Eu vou, eu vou, vou batear Eu vou, eu vou, vou batear Eu vou, eu vou, vou batear Eu me vou tocar na roda, na poeira não tem fim O jogo termina agora, eu faço uma raça É na hora de jogar, vamos na batear É na hora de jogar, vamos na batear Eu vou, eu vou, vou batear Eu vou, eu vou, vou batear Eu vou, eu vou, vou batear Eu vou, eu vou